A situação é terrível Então vamos lá A engenharia do nosso estúdio é cada vez melhor Cada vez melhor, o estúdio cada vez mais confortável, cada vez mais amplo Vitor K E cada vez mais... Me fale qual seria a temperatura agradabilíssima, Vitor Que é do nosso ambiente nesse momento A temperatura aproximada é de 32 graus, com sensação térmica de 57 Nos amplos e confortáveis estudos do Terra Negra Que ser videomaker Eu falei com você, quando você falou a história do Terra Negra, eu falei Ser videomaker não é fácil não Daqui a pouco a gente fica bem na fita aí Você vai comprar um ar-condicionado pra gente? Ah sim, eu vou comprar Porque vai falar que eu sou o patrão, né? Eu sei que é o latino de ar da história Ai gente Então, sal, sal meus queridos, minhas queridas Bom dia, boa tarde, boa noite Achou que não completaríamos o quarto episódio do Semanário? Achou errado, meu irmão Então vamos que vamos começar aqui, João Primeiro com um comentário Apesar de que a gente não vai selecionar tantos comentários assim Mas aqueles que tocam a gente Calam mais o coração, é Vale a pena Vale a pena Vale a pena Eu selecionei aqui o comentário do Eric Lucas, João De dois dias atrás Certo Olha só, ele falou assim Porque os nossos semanários estão se alongando, né? Do jeito que tá Quando chegar no final do ano a gente vai ter quatro horas de semanário Mas vai ficar super tranquilo Vai acostumando Olha só, o Eric falou uma coisa Em tempos de um mundo cada vez mais rápido Vocês me aparecem com um vídeo de uma hora Quase um tapa na cara do padrão YouTube Porém, queria dizer que cresço muito com o vídeo de vocês Sobretudo agora com o semanário Desde já, muito obrigado por esse conteúdo tão rico Em meio a tanta bobagem que se tem por aí Cara Eu não sei fazer coração não, galera Muito obrigado Valeu Muito obrigado, Eric Isso aí é estímulo mesmo Isso aí, de verdade Você não sabe o tanto que a gente se sente estimulado Por ter ouvintes do nosso podcast E assinantes aqui do nosso canal Tão interessados em divulgar ciência Tão interessados em acompanhar o nosso semanário Em acompanhar questões vinculadas à atualidade Os próprios comentários a gente aprende muito, né, Vitor? Aprende demais É cada inserção, cada sugestão Então, assim, muito obrigado mesmo Continue colaborando Porque é uma construção em rede, né? Então, quanto mais vocês colaborarem A gente tenta aperfeiçoar aqui do outro lado Pra coisa ficar redondinha Afinal de contas, as redes sociais têm que ter sociabilidade Redes sociais têm que ter esse feedback Têm que ter um comentário aqui de vocês Não deixem de curtir o vídeo, mas muito mais do que isso Interagir com a gente Essa é a principal forma de contato que a gente tem com vocês Nós já temos dois anos de canal Terra Negra E que a gente nunca teve essa possibilidade De manter um diálogo com vocês Da forma como a gente tem agora Então, não deixem de colocar isso aí pra gente Qualquer angústia, qualquer crítica, qualquer sugestão De novos temas ou até alguma canelada que a gente tenha dado Coloca aqui embaixo, beleza? Fechou Então, fechou Ô João, essa semana, semana muito complicada Pra variar, né? A geopolítica tá muito intensa, tá muito agitada É o fim dos tempos Justamente Mas, remontando aqui aos nossos locais Que isso, João? Já chegou nessa fase? Que tu vés esbapada E aí, remontando aqui a nossa localidade Falando um pouquinho mais da nossa casa Já que a gente tá colocando aqui que a nossa casa tá muito quente Nossa Não é só aqui os nossos estúdios Trópicos Estúdios do Terra Negra que são quentes também não O estúdio é na casa do Vitinho Parece até que a gente tem o dinheiro suficiente Pra ter um estúdio montado A gente dá um jeito aqui em casa E aí, meus queridos Além de aqui tá muito quente Lá no Chile também a situação se esquentou pro lado da Bachelet Principalmente lá nos últimos anos de mandato dela Agora temos um ciclo que se fecha na América Latina No início do século XXI Final da década de 90, século XX A gente assistia a toda uma ascensão da esquerda latino-americana A onda vermelha crescente Começou lá com o Chaves, a eleição em 98 Depois vem o Lula, né? Aqui no Brasil A própria Bachelet no Chile Que vai ser eleita também lá no início No final dos anos 90 Início do século XXI Tabaré Vásquez no Uruguai Depois o Morica Depois Rafael Corrêa no Equador O casal Kirchner na Argentina O Evo Morales Primeiro presidente indígena da história da América Então assim Toda essa contextualização da ascensão de esquerda Ela tá fechando um ciclo Porque o que a gente assiste na nossa terrinha latino-americana Que não é terrinha É exatamente o crescimento de uma direita Com discurso neoliberal Ou pelo menos uma centro Vamos colocar uma centro-direita Com o Macri na Argentina Agora com o Pineda no Chile Ele faz um discurso, né? Lá no Chile De que ele precisa somar força Sempre todo presidente, né? Chega ao poder Mesmo discurso Precisamos somar força Que aí ele vai pensar na tal Da governabilidade, né? Então assim Passo a passo Uma coisa é ganhar As eleições Então nas eleições Somos todos inimigos E depois vamos definir aí Consensos, né? Mas ele vai administrar Um mega abacaxi Como o próximo presidente vai E brasileiro vai administrar Porque a América Latina Não sei pela sua opinião Mas a América Latina Não consolidou ainda Não fechou a sua grande ferida Que é uma das maiores desigualdades sociais do mundo E a esquerda foi incompetente Olha só o que eu vou dizer, hein? A esquerda latino-americana De uma forma geral Salvo algumas exceções Ela foi incompetente Nesse processo De resolver os problemas estruturais Da desigualdade social Justamente As veias ainda estão abertas E mais do que abertas Isso Lembrou Eduardo Galeano Justamente É uma referência importantíssima, né? Você vê a própria crise do chavismo Que o chavismo Ele fez os importantes avanços sociais Na Venezuela É porque é um contexto, João Que é muito curioso Quando a gente fala de Hugo Chaves Por falar de Hugo Chaves É algo muito perigoso Se a gente não contextualiza muito bem A nossa fala Ah, sim A gente está correndo um risco Inclusive até físico, né? Está correndo um risco gravíssimo O NBL já descobriu Como a gente já está escaldado É o seguinte A década de 90 Foi uma década transicional Para a América Latina como um todo E por isso Essa onda de esquerda crescente, né? Sim A gente tem que parar para pensar Eu vejo dois cenários Um pouco distintos no mundo Década de 90 E primeira década do século XXI Certo Foi um momento Eu posso até ter que focar nessa análise Mas foi um momento De ascensão da esquerda Na América Latina E ascensão da direita na Europa Ascensão da direita europeia E faz sentido As demandas da população Para aquele contexto regional Exemplo População latino-americana Amargando esses profundos índices De assimetria socioeconômica Problema de desigualdade social gravíssimo Problemas fundiários Que nem começaram a ser resolvidos Pelo contrário O que a gente observa no Brasil É um atraso Em relação a essas políticas De distribuição fundiária Enfim E já do lado de lá Você tem o problema crescente Conectando os nacionalismos A xenofobia E a imigração Sendo um dos tópicos fundamentais E que faz com que o discurso da direita Seja mais atrativo O engraçado Que você colocou isso É que há um DNA Apesar de serem Bem, identidades diferentes Como você colocou Mas há um DNA comum Porque a direita europeia Ela é nacionalista E a nossa esquerda é nacionalista Entendi Porque a nossa esquerda Por exemplo O Chaves Ele teve um discurso De afronta Ao imperialismo A globalização financeira Legal As reformas neoliberais Mas é claro Dentro de uma outra vertente E aí defendeu muito a ideia Da integração latino-americana Da questão do bolivarianismo Que virou clichê Na mídia brasileira É porque os clichês O Gessé Que eu cito muito o Gessé Ele fala Gessé de Souza Ele fala dessa questão Que a mídia tem um papel De construção De chavões e clichês Porque fica fácil Você formatar a opinião Quando você constrói um clichê Então é exatamente isso Que você falou O chavismo A gente tem que ter muito cuidado Hoje no Brasil Por falar em chavismo Falar em bolivarianismo Porque virou um clichê O que que virou Bolivarianismo No pensamento Cidadão comum Virou sinônimo De estalinismo É Volunismo E quando não De terrorismo Justamente Quando não Mas é muito frequente Esse quando não Quando não De terrorismo Então assim Você disse bem Teve essa questão Da esquerda Se projetando no poder Com toda essa característica Mas ela Eu insisto em dizer Ela foi incompetente No sentido de que Qual foi a incompetência Ela não conseguiu É Abalar Os alicerces Das estruturas É Que mantém O poder econômico Que mantém De certa forma O poder político Ou seja É Trazendo um pouco Para a realidade do Brasil Não adianta nada Você ter Um processo De Mudança De governo No nível Do executivo Se você não tem Uma grande reforma Do parlamento Se você não tem Uma grande reforma Política E ela impulsiona Outras reformas Profundas Como reforma educacional Reforma agrária Reforma tributária Então As estruturas De poder Elas continuam Por aí Porque a questão Eu acho Que não está muito Na questão Propriamente dita Do Estado Ela está no mercado Sim Concordo É Porque É engraçado Você vê as pessoas Apontando muito o dedo Da corrupção do Estado E é a corrupção Que é clara Mas um pouco Se aponta o dedo Para a corrupção Do mercado E a América Latina Isso é visceral Porque na história Latino-americana Inclusive o Eduardo Galeano Coloca isso No seu famoso livro As vias abertas Da América Latina Que é Exatamente essa elite Que vende A América Latina Literalmente E ao inserir A América Latina Numa divisão Internacional do trabalho Em que ela entrega Matérias-primas A preço de banana E não desenvolve Suas forças produtivas Isso significa O nosso atraso O nosso subdesenvolvimento Quer dizer Isso é uma das grazes Mais profundos Do nosso subdesenvolvimento E esse tipo De política Está voltando Na América Latina Que tipo de transformação Social Quando a gente pensa Nos governos de esquerda E principalmente No Focando no Brasil Agora Que tipo de transformação Social efetiva Transformação social Plena Que foi desenvolvida Aqui no Brasil Não transformação social Em relação A capacidade de compra A poder de compra A capacidade de endividamento Que está associado diretamente A esse poder de compra Crescente Mobilidade pelo consumo Então qual é A mobilidade efetiva Pela educação Sim Porque por mais que se fale Sobre os ganhos E a recente massa Que foi incorporada Por exemplo Nas universidades brasileiras Certo Qual é A apropriação Do mercado de trabalho Para essas massas Boa pergunta Porque aí Assim Fica só um questionamento Para a gente poder Debater isso Nos próximos semanários Muito me preocupa O fato da gente Ter hoje Milhares de pessoas Dezenas de milhares De pessoas no Brasil Com título de graduação Na mão Mas que o mercado Não as titula Como qualificadas Para exercer Uma determinada profissão E o problema É que essas dezenas De milhares de pessoas Que estão com o diploma De graduação Na mão Ao mesmo tempo Além do diploma De graduação Em uma mão Na outra Elas estão segurando Um endividamento Pelo FIES Que é gigantesco Então Que tipo de promoção De transformação Que realmente você efetivou O buraco É muito mais embaixo Concordo Porque eu concordo Plenamente Que o fato De uma pessoa Parar de ganhar Um salário mínimo E passar a ganhar dois É fantástico É ótimo Mas ao mesmo tempo O que que custa isso? Isso custa um endividamento Muito significativo? Custa Isso custa Uma falta de progressão Socioeconômica Para médio e longo prazo? Custa Então é um problema Então isso entra No escopo Do que você colocou Como um dos grandes problemas Uma das grandes incompetências Da esquerda Aqui no Brasil E na América Latina Como um todo Porque Se não fosse assim A Michelle Bachelet Que acabou de assinar Uma universidade disponível Para toda a população Universidade aberta A Michelle Bachelet Não teria níveis Tão baixos De popularidade É porque É aquela velha história Quando a crise econômica Ela vem Você efetivamente Vai culpar Exatamente O governo O governo Ou seja Há uma transmissão Há uma correia de transmissão Direta Entre Economia E política Então normalmente Quando a economia Vai mal O partido que está no poder A estrutura que está no poder É a grande responsável E ela precisa ser substituída Só que Você vê que Há alguns mecanismos De política econômica De política de Estado Eles têm continuidade Como deve ser Nas democracias consolidadas No caso Dos Estados Unidos Ou da Europa No caso do Trump Ele rompeu várias Mas enfim Você tem algumas políticas De continuidade E é uma coisa Que na América Latina A gente não vê Essa polarização Ela é péssima No que tange A América Latina Entre direita e esquerda Porque Ela rompe Ela interrompe Ciclos Virtuosos De crescimento econômico Ou medidas estruturais Importantes Ou medidas sociais Importantes Então A gente vai ver Numa sucessão De governos Sem um arranjo Numa linha Assim De tempo Que você vai falar assim Pô Isso aqui virou Política de Estado Então quer dizer Universidade Pública De qualidade Para todos Tinha que ser Uma política de Estado No Chile Ela não tinha que ser Política da Bachelet Não tinha que ser Política do Do Pinheira Não tinha Partido Não E eu acho Que tem uma questão Só puxando O que você colocou Aí antes Porque Essa situação A situação das universidades E daquele Da pessoa não ter O que fazer Com seu diploma Ela remete muito também A uma questão Que Você não tem O arranjo tecnológico Não está aqui Então assim É o que eu sempre falo Para os alunos Qual que é a possibilidade Que você tem Num país latino americano Hoje De produzir ciência De fato Você tem que ser Um herói Eu vejo Colegas que estão Dentro da universidade E que tentam Pesquisar E que tentam Levar para frente Linhas de pesquisa Então assim O que que nós temos Nós temos hoje Esse desmonte Dos processos De soberania Da periferia capitalista Eles são muito mais Sofisticados Do que foram lá No imperialismo Do século XIX Que lá no imperialismo Do século XIX Você dominava Com um exército E pronto Minha colônia E acabou Hoje eles são Sofisticados Porque eles são Mecanismos de mercado Eles são Mecanismos globalizados Eles são Mecanismos simbólicos Então assim É uma difusão De coisas As pessoas Acreditam que A competitividade É global E não é Ela não é global Porque Quando você tem Qual é a condição De um sul-africano De um latino-americano Concorrer Em níveis tecnológicos Em níveis educacionais Com o inglês Com o japonês Com o francês Quer dizer Não existe essa condição Então a desigualdade Nessa escala Mas eu achei que a concorrência Era livre no neoliberalismo Ah Aí sim É Livre demais Achei que o mercado Era livre Coloca cinza Foi mal de abacalhar Eu vou ficar em silêncio Foi mal Comentário ácido Perdão Então cara Eu acho que assim Navegamos Em outras águas Mas águas conhecidas Águas conhecidas Porque Os ajustes Que estão vindo por aí Puxando por exemplo O nosso caso Você vê A cena lá Do discurso presidencial Do Pinheiro Do discurso de posse Tava lá quem Tava o Temer Tava o Macri Enfim Tavam todos esses governos Se você tirasse uma foto Da posse do Lula Por exemplo Você ia ver o que Fidel Castro Evo Morales Na primeira fila Tava Fidel Castro Evo Morales Hugo Chávez Tinha muita gente Que já tava voando Pra Miami Entendeu E quer dizer Dessas duas cenas Assim O que que mudou Estruturalmente Muito pouco É Eu acho que ocorreram Mobilidades Avanços em algumas áreas Isso é inegável Mas Como não foram Incorporados Com políticas de estado Nós continuamos A produzir Esse estado De desigualdade E no seu próprio discurso De De abertura Dos trabalhos Que aí você falou muito bem Que o discurso é padrão O discurso mais pasteurizado Do mundo É o discurso De um presidente da república Que acabou de assumir Não tem jeito É demais Sacou? Chega a ser Mais toscamente Pasteurizado Que um discurso De um jogador de futebol Quando é perguntado Sobre alguma coisa Então assim E aí Mas Pelo menos você consegue ver Dois grandes nichos Aqueles presidentes Que voltam o seu discurso Para a população E outros presidentes Que voltam o seu discurso Para a classe empresarial E como o Pinheira É um bilionário Empreendedor Ele trabalhou bastante O seu discurso Voltando para a classe empresarial Então para que O Chile fosse mais amigável Com os seus grandes empresários Com as grandes corporações E dessa forma O Chile Começa a voltar No seu trilho De desenvolvimento E olha que nós estamos falando Do Chile Que é um país Sul-americano Latino-americano Que tem um background Diferente Gosto do background Porra É Diferente em termos Sociais Nós estamos falando De um país Que tem o IDH Considerado muito elevado Nem elevado Na classificação da ONU É muito elevado É o melhor da América Latina Então assim Você vê uma população Que exige algumas reformas sociais Que se mobiliza Eu lembro aqui Vamos Dez anos atrás A greve dos estudantes chilenos Que quase que Parou o país Durante um mês e meio Ficaram mobilizados Mais de três meses Alguma coisa semelhante Aconteceu aqui no Brasil Com as ocupações Nas escolas Tudo aquilo que a gente lembra Mas É uma população Que tem um nível educacional Muito alto E que tem Uma participação Política Mais efetiva Do que a nossa E mesmo assim Nós estamos vendo Essas questões Retornarem Então por isso Que eu insisto Na tese De que Nós somos incompetentes Enquanto sociedade Para mudar Esses arranjos estruturais Mesmo porque eu acho Que esses arranjos Eles estão Dentro de uma escala Que é muito maior Do que o mero jogo Partidário interno Dos países Eu acho que é muito maior Do que essa relação binária Entre esquerda e direita Ah, não tenha dúvida E o mais curioso Sim Deixa eu tentar Passar pano Que não é passar pano Por nenhuma Pelo seguinte gente O que o João colocou E eu Corroborei De que a esquerda Foi Foi incompetente Na América Latina Porque a direita Também é E a direita Também foi Então na verdade Não é a esquerda E a direita Latina Americana É a política Latina Americana Da forma como Ela vem sendo feita Nos últimos Nas últimas décadas Vem se mostrando Incompetente Porque ela não Conseguiu promover Transformações sociais Plenas Transformações sociais Efetivas E que nos dão Perspectivas De médio E longo prazo De que nós Teremos uma melhora Nas condições Dessa população Uma redução Das desigualdades Então foi isso mesmo É isso mesmo Que era pra entender Porque na realidade Você pensar É o seguinte Quem disse isso Foi o Plinio de Arruda Júnior Ele disse assim O pior erro Da esquerda Nesse momento É a sua incapacidade De autocrítica Sabe É preciso Que a esquerda De uma forma geral Latina Americana Ela tem autocrítica Ela saiba Que alguns caminhos Já foram historicamente Superados Em que é preciso Se aproximar De bases De movimentos De lutas Sociais Que são Lutas urgentes Na América Latina É o caso Urgentes e históricas É o caso Da velha luta Pela terra Na América Latina A gente viu Por exemplo Uma Farc Entregar suas armas Uma Farc Que iniciou Uma guerrilha De caráter Comunista Uma guerrilha agrária É Fundar um partido Político Agora Funda um partido Político Baseado na Farc E A gente percebe Que a questão agrária No México Na Colômbia Que viveram Situações de guerrilha O próprio Peru Que viveu Uma situação de guerrilha O Brasil Que vive Toda uma efervescência Com a formação De um dos maiores Movimentos sociais Do planeta terra Que é o movimento Sem terra Essa questão Não saiu do papel Vitor Não saiu do papel Porque assim Desde Incendio luminoso Passando pelo exército Zapatista De libertação nacional As ligas camponesas Com Francisco Julião As Farcs Será que Tudo bem Você pode ter As suas críticas Inclusive deve Ter as suas críticas Em relação A esses movimentos Sociais E você pode Deve sim Criticar o MST Por algumas De suas ações É evidente Que a gente não está Colocando O MST Num olimpo De lealdade De honestidade De integridade Mas eu quero Que você reflita Apenas em uma coisa Por que será Que tantos Movimentos sociais Surgiram E acabaram Na América Latina Sem sucesso Por que será Que eles surgiram Por um motivo Muito nobre Mas Eles foram Encerrados Aniquilados Transformados E sem Nenhum Tipo De êxito É esse o Grande questionamento Então Quando nós Teremos êxito Em uma proposta De redução De desigualdade Social Para a América Latina É uma questão Muito simples É porque Você vê que a América Latina Ela continua Sendo uma área De Uma esfera De influência Dos Estados Unidos E aí retorna Uma questão Que é Você colocou Os movimentos sociais De certa forma Os que também Foram muito autênticos Eles esbarraram Em forças Poderosíssimas E eu tenho Comigo Que há uma intervenção Global Tá Das grandes forças Econômicas mundiais E dos Estados Unidos O Chomsky Fala disso É Tá recheado De exemplos Na história Latino-americana Na história Sul-americana Recente O quanto Que os Estados Unidos O próprio Eduardo Galeano Coloca isso Interferiu Nas nossas Questões internas Mas não foi Uma coisa Que ficou No passado Na ascensão Das ditaduras Da guerra fria A pressão Do FMI No consenso De Washington Que saiu Dos Estados Unidos O financiamento De campanha Quer dizer O dinheiro Jorrando Na mão De determinados Políticos De determinados Empresários Enfim Você vê Por exemplo Uma conexão Aqui rápida A questão Do pré-sal Ela estava sendo Discutida Quanto tempo O que fazer Com os recursos Do pré-sal Como explorar Os recursos Do pré-sal O petróleo É uma soberania Energética Do Brasil E toda aquela Discussão Que a gente pode Até fazer Em algum momento Aqui no semanário E aí O que você vê Você vê Logo após O tema Assumir Esse governo Ele vai E flexibiliza As regras De exploração Do pré-sal Na conhecida PEC do trilhão Que a PEC do trilhão Ela flexibiliza No sentido De dar incentivo O mesmo Para petrolíferas Europeias Norte-americanas Vir e explorar O pré-sal Você acha Que não tem Nenhum tipo De influência Sinceramente Com tudo Que a gente Vê acontecendo Com todos Os escândalos Wikileaks E tudo Que a gente vê Em torno Da própria Reativação De serviços Secretos No mundo Fortíssimo De uma Guerra cibernética Uma guerra virtual Que nós estamos vendo Então assim Eu acredito muito Que ainda Essa intervenção Ela é muito presente Na nossa vida Então é isso aí Meus caros Minhas caras A gente queria muito saber A sua opinião Então Não deixe de colocar Aqui na descrição Porque é muito importante Para a gente Saber entender O nosso público E muito mais Ter um espaço A mostrar O maior Para a gente Poder debater Porque compartilhando Um pequeno pedaço Da minha opinião Eu sou muito descrente Em relação Ao nosso futuro De médio e longo prazo Dada essa relevância Tão grande Que a gente atribui Apenas ao chefe Do executivo Do nosso país Como se isso fosse A grande panaceia Dos problemas Econômicos Sociais E políticos Brasileiros Sendo que a gente A gente ainda Não analisa O legislativo E muito menos O judiciário Quando não tratamos O judiciário Como semideuses E sim A gente deveria Questionar Os três poderes Com a mesma Intensidade Por isso que eu Perco muito A minha crença Em um futuro Que seja Melhor para o Brasil Do que esse Que nós temos Hoje Mas eu queria Muito saber Sua opinião Não deixe de colocar Aqui nos comentários Escreva textão Desabafe Vamos que vamos Eu prometo que eu leio É justamente A gente lê tudo A gente fica até De noite Mandando mensagem Um pouco Que comentário legal Que massa Manda um print Lá do comentário A gente fica Muito feliz Com os comentários Que descascada Que você levou E começa a rir Do rosto Justamente Mas como o João Canelada Mas como o João Que é o careca Tendencioso Do Terra Negra Eu não tenho Problema nenhum Em relação a isso não Eu sou odiado Pela extrema E aí meus caros Olha aqui A gente tem Um prazer imenso De chamar Mais uma Brilhante Participação Aqui no nosso Quadro Que são as Efemérides Semanais Mensais E anuais E essa Próxima Efeméride Importantíssima Sobre A Declaração Universal Dos Direitos Humanos E A formação Do Estado Israel Em 48 Mete bronca Aí Fábio Vamos que vamos Ah Fábão E aí galera Do Terra Negra Tudo bem com vocês? Bom aqui mais uma vez O Fábio Monteiro Do canal Vestibular em Cena E a grande atualidade De hoje São os 70 anos Da Declaração Universal Dos Direitos Humanos Como nós bem sabemos O ano de 1948 Ele é decisivo Na história da Diplomacia Mundial Porque ele consegue sintetizar Muitas das heranças Iluministas Trocando em miúdos O que isso significa? Aqui a gente tem que se lembrar Vale a pena Das primeiras linhas Da Constituição Norte-Americana Lá no século XVIII Quando dizia Que a Constituição Deve garantir Certos direitos Auto-evidentes E são direitos Naturais E inalienáveis Nós estamos falando De liberdade Igualdade jurídica Logo depois A gente segue Para a declaração Dos direitos Do homem Do cidadão Ou seja A declaração francesa E é ela Que é responsável Por universalizar Internacionalizar O espírito Iluminista E depois Um terceiro passo Para nós É um texto De Kant Chamado A Paz Perpétua Para A Paz Perpétua E é nesse texto Que o Kant Literalmente Vai falar De uma certa Humanidade Ou seja A partir do finalzinho Do século XVIII Então existe a compreensão De que a superfície terrestre Ela é habitada Por seres humanos E cada pessoa É dotada De uma dignidade Individual Isso para nós Hoje em dia Pode soar um pouco Evidente Mas nós estamos falando De uma construção Teórica Iluminista Que é sintetizada Em 1948 E de fundo É preciso deixar claro Que nós acabamos De ver o fim Da Primeira Guerra Mundial O fim Da Segunda Guerra Mundial O Holocausto Portanto o ano De 1948 Ele vem justamente Como uma tentativa Diplomática Supranacional Uma tentativa jurídica De consertar Isto é Encontrar um consenso Entre essas nações Afim de evitar Como nós sabemos Uma nova guerra mundial Tá certo? E por último Mais ou menos importante Vale lembrar Que o ano De 1948 Também É um ano Da criação Do Estado De Israel E isso vai ser decisivo Porque afinal de contas A galera do Terra Negra Vai conversar Com vocês A respeito Da geopolítica Em torno Do Estado De Israel E a gente vai saber Que entre outros motivos O Estado De Israel Também acaba sendo Uma ponta de lança Da diplomacia norte-americana Ali no Oriente Médio E por falar Em Estado De Israel A gente pode Fazer Uma outra associação Como a teórica alemã A Hannah Arendt Que era judia Porém não era sionista Ou seja Ela entendia Que a condição judaica dela Não necessariamente Tinha a ver Com uma condição nacional Percebe? Bom, aqui eu acho Que a gente já tem Informações suficientes Para poder seguir adiante E quem sabe Nos encontrarmos No próximo vídeo Para poder desdobrar Esse raciocínio Combinado? Eu deixo aqui Vocês com essa dica 70 anos Da Declaração Universal Dos Direitos Humanos A síntese Do Espírito Iluminista E o ano de 48 Como também Um marco diplomático Afim de fechar A primeira metade Do século XX E dar início A uma nova era diplomática Resta agora Nós sabemos Se de fato Essa nova era Defende Os direitos humanos Combinado? Um abraço forte E bons estudos Para vocês É isso aí Fábio acabou de passar Um recado Massa para caramba Para vocês Muito importante Essa relação Que ele fez Entre formação Do Estado De Israel Com a Hannah Arendt E conectou isso Com Ou a Declaração Universal Dos Direitos Humanos Que repertório Cultural Para você Fazer uma boa redação Se você for Concursando E um vestibulando Ou para você Refletir Se você acompanhar O Terra Negra Por acompanhar As atualidades mesmo Vale muito a pena Você refletir Na relevância Dessa alemã Brilhante Que foi a Hannah Arendt E a sua participação Na Constituição Do que seria O direito A ter direitos Ótimo Bacana demais Se inscreve... Até a próxima Tchau E Tchau Tchau Tchau